Música Ter uma alimentação saudável é essencial para uma vida de qualidade. Esse foi o tema principal da palestra da nutricionista Luciana Pereira. Ela esteve na Assembleia Legislativa para falar aos servidores sobre a importância da mudança dos hábitos no dia a dia. Luciana explicou que uma vida de qualidade não está ligada a apenas uma questão. Ela deu todas as dicas para que as pessoas procurem o seu melhor. Isso inclui fazer algo por si mesmo e não descontar frustrações ou ansiedade na comida. Tem gente que consegue compensar em outras formas. Tem gente que consegue até compensar de uma forma positiva com atividade física. Mas a maioria acaba sendo na alimentação e uma alimentação não saudável. Servidores do parlamento acompanharam atentamente a palestra da nutricionista. Luciana explicou que as pessoas precisam dormir bem, se alimentar de forma saudável, praticar atividade física, fazer o que gosta e sair do automático. Ela disse que olhar para si, estar presente em cada momento, faz toda a diferença. A gente tem que aprender a relaxar, saber respeitar o nosso tempo. Porque às vezes a gente quer tanto tudo para ontem e a gente esquece de olhar para a gente. Como isso aqui é o nosso templo, isso aqui é o bem mais precioso que eu tenho, eu tenho que botar isso como prioridade. Eu tenho que acordar cedo e ter prazer em fazer algo por mim. Ter prazer em fazer uma alimentação saudável, uma alimentação gostosa. A palestra faz parte da programação da Semana do Servidor Público. Diversas ações estão sendo realizadas na Assembleia Legislativa para comemorar o Dia do Funcionário Público, que é em 28 de outubro. Tchau, tchau.